O Ministério da Saúde lançou hoje o programa Brasil Saudável, ação que vai combater doenças como tuberculose, rancenias e hepatite. Ao lado da ministra da Saúde, Nisia Trindade, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, participou do evento. O Brasil é o primeiro país a lançar uma política para eliminar as chamadas doenças socialmente determinadas. As doenças socialmente determinadas são aquelas que atingem com mais intensidade a população mais pobre. A ideia do programa Brasil Saudável é eliminar ou reduzir 14 dessas enfermidades. Entre elas estão a malária, a doença de Chagas, hepatite B, o vírus HIV, a tuberculose e a ranceníase. Hoje nós temos a alegria e ontem o presidente Lula em viagem, ele continua em viagem, ontem eu estava com ele no Rio de Janeiro, na cidade de Belfort Roxo. Ele assinou então no dia de ontem, hoje foi publicado o decreto que institui o programa Brasil Saudável. Agora é um decreto do presidente que vai fazer avançar nessa importante conquista. Entre as principais ações do programa estão o fortalecimento das políticas de combate às doenças socialmente determinadas e a ampliação do acesso à saúde a partir do SUS. Não podemos esquecer também as cinco diretrizes do programa Brasil Saudável. Começa com o enfrentamento da fome e da pobreza, fundamental essa ação conjunta. Com a redução das iniquidades e ampliação dos direitos humanos. Então quando falamos de direito à saúde, falamos de direito humano, de proteção social em sentido amplo. Olhando também populações, territórios prioritários. A intensificação de qualificação da capacidade de comunicação dos trabalhadores, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. O incentivo à ciência, tecnologia e inovação, como reafirmamos aqui hoje. A ampliação de ações de infraestrutura e de saneamento básico e ambiental. Essas ações estão todas no programa de aceleração do crescimento, mostrando a coerência desse conjunto de ações. A iniciativa vai contar com o trabalho do Ministério da Saúde e de outros 13 ministérios, que trabalharão em várias frentes para tornar mais efetivo o combate às enfermidades. A outra decisão da ministra da Saúde, Nízia, foi exatamente criar esse comitê interministerial, com esse objetivo da eliminação de doenças determinadas, que foi lançada já em 2023. Exatamente com esse objetivo de promover ações que possam acelerar a eliminação de infecções e doenças. A iniciativa é um marco mundial, pois o Brasil é o primeiro país a se alinhar às metas globais da OMS e da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, para o combate a essas doenças nas Américas. A liderança do Brasil em matéria de saúde é particularmente importante neste ano, à medida em que o país assume a presidência do G20. Estou muito alentado pelo Plano Nacional Brasileiro para a Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas. O Plano Este é uma declaração audaciosa de intenções, é realmente uma declaração verdadeiramente ousada de intenções. E posso dizer que é o meu tipo favorito de plano, ambicioso, mas factível, execuível. O plano deve ser ambicioso, sim, porque o que está em jogo, afinal de contas, é a coisa mais importante de todas, a vida humana. O PLANO Amém.